Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não é assinante do canal, clique aqui embaixo e comece a assinar, porque você vai ver um conteúdo muito importante, muitas entrevistas legais da medicina que cura, né? A medicina integrativa. E hoje eu tenho o prazer de receber, que eu conheci através da internet, né? O doutor Christian Aguiar. É um prazer ter você aqui, doutor. Obrigado, Fernanda. É uma grande alegria minha estar aqui também. Tá, pra começar eu vou te dar uma lembrancinha do meu canal. Vou botar água pra você. Abre que você vai pra você ver a sua... Porque tem uma arte que a gente faz do participante. Vira. Uau! Que legal! Saúde singular, né? Porque a saúde é singular, né? Você toma bastante água, doutor? Tomo bastante água. Mas no podcast eu acho que talvez não seja tão bom de beber, tomar tanta não. Então vamos lá. Nada melhor do que começarmos o podcast pedindo ao doutor que possa nos indicar os 5 melhores suplementos pra quem já chegou aos 50 anos, doutor. Vamos lá. A gente pode começar. Quem tem 50 anos já teve 10, 20, 30. Então a gente... Os primeiros suplementos são aqueles que são os melhores suplementos pra todas as faixas etárias. Nós temos o magnésio, que pode ser suplementado na forma de qualquer magnésio que é lado. Magnésio bisglicinato, dimalato, citrato. Todos eles são bons. Nós temos o ômega 3. Ômega 3, a gente indica como ômega 3 animal, rico em EPA e DHA. Então esses dois suplementos seriam os suplementos mais importantes. Porque são nutrientes fundamentais que estão relacionados a uma diminuição, inclusive, de mortalidade em diversos benefícios clínicos e que é muito difícil conseguir na nutrição diária. Então magnésio e ômega 3. Aí nós podemos pegar o terceiro suplemento, que na verdade eu gosto de tratar como dois suplementos como um só, que são a vitamina D com K2. A vitamina D também está associada a níveis adequados de vitamina D, acima de 30 nanogramas por decilitro, estão associados a mortalidade menor por diversas causas, como por exemplo doenças respiratórias, câncer e até mortalidade cardiovascular. Acima de 30, embora a gente acredite que em torno de 50, 60 até 100, a gente tenha ainda um benefício adicional, principalmente para pessoas que têm quadros inflamatórios, que é muito comum nessa fase da menopausa. A vitamina K2 deve ser suplementada junto com a vitamina D, a não ser que a pessoa use um anticoagulante como o Marevan, que é um inibidor de vitamina K, porque ela ajuda a regular o fluxo do cálcio, a homeostase do cálcio junto com a vitamina D, complementando a ação e sendo necessária para que haja uma perfeitação da vitamina D. A vitamina D é importante também para a saúde muscular, para a saúde cerebral, para a saúde óssea, que são todos focos para a mulher na menopausa. Uma pessoa após os 50 anos, uma mulher principalmente, na menopausa ela tem uma diminuição de produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina, que estão relacionadas também aos fogastros, aqueles sintomas todos. A vitamina D é importante para isso tudo. Além disso, nós temos a coenzima Q10, coenzima Q10 seria o quarto suplemento. A coenzima Q10, a gente tem uma redução progressiva da nossa produção de coenzima Q10, que começa aos 30 anos, se agrava aos 40, e geralmente aos 50 anos já é bastante significativa. A coenzima Q10 é o principal nutriente, junto com o magnésio, para as mitocôndrias, que são as nossas centrais energéticas que produzem energia. A gente precisa de energia para o músculo, para o cérebro, para o coração bombear o sangue e por aí vai. E a coenzima Q10 também é um antioxidante bastante importante, que ajuda a prevenir a oxidação do colesterol LDL, diminuindo a mortalidade cardiovascular. Tem ação antidepressiva também, tem vários benefícios. Então, esse seria o quarto suplemento. Quinto suplemento, nós não podemos esquecer o colágeno, colágeno hidrolisado, que é o colágeno que geralmente se toma 10, 20 gramas. O colágeno é a principal fonte do aminoácido glicina. Há quem diga que colágeno não funciona, mas colágeno funciona e muito. O colágeno melhora a saúde articular, o colágeno melhora a beleza da pele, o colágeno pode estar implicado com a longevidade e a glicina, entre outros benefícios, como melhora de saúde cardiovascular, a glicina é o principal aminoácido do colágeno, a glicina melhora também o sono. Esses seriam assim os cinco. Se a gente fosse acrescentar o sexto, a gente poderia incluir a creatina. Eu tomo. E mulheres com sintomatologia podem incluir outros suplementos, por exemplo, quando elas não fazem a reposição hormonal, que é uma coisa que a gente indica para uma grande parte das mulheres. Aí podem usar, por exemplo, trevo vermelho, isoflavonas, amora, e por aí vai. Para melhorar a menopalda. Isso. Doutor, me conta a sua formação. Você se formou em médico para você chegar na integrativa hoje. Eu me formei em medicina na UFRJ, na época, aqui no Rio. Fiz residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem. Fui radiologista por muitos anos. Até que, aos 35 anos de idade, eu era uma pessoa muito desregrada. Eu tinha uma vida muito mal encaminhada em diversos sentidos. E tive uma dor torácica. E descobri que eu estava pré-diabético, quase diabético. Hemoglobina glicada de 6.2. Muito hipertenso. A minha pressão mínima era 120. Obeso. Todo lascado. Deslipidêmico. Inflamado. E eu sempre fui muito rebelde, né? Isso eu já era antes, né? E eu simplesmente falei que não ia tomar remédio, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma dieta low carb. E não é que com a dieta low carb, na época, eu fiquei bonito, saudável em pouco tempo, né? Mas eu ainda vi que eu ainda tinha que progredir mais. Então, eu comecei a estudar. Pela primeira vez na vida, eu deixei de ser sedentário. Comecei a fazer musculação. Aprendi a treinar. Aprendi suplementação. Fiz pós-graduação em medicina ortomolecular, em nutrologia. E fiz essa transição para medicina integrativa. É a minha paixão. É, né? Encantador, né? Porque é a medicina que cura, né, doutor? Você vai para uma clínica integrativa. Você vai para um hospital. Eu tive, por acaso, antes de ontem, um hospital visitando uma amiga. Você vê aquela coisa, aquela tristeza. Aí você vai para uma clínica integrativa, todo mundo melhorando. Aí sai de uma suplementação, aí sai da consulta, todo mundo sorrindo, né? É bem diferente a energia, né? Diferente. Não é só isso, não. Na verdade, nem existe medicina integrativa. O resto é que não é medicina. Na verdade, não é que não existe. Só existe medicina integrativa. Há 100 anos atrás, um médico lidava com gases, um médico lidava com radiações, ele lidava com procedimentos injetáveis, lidava com medicações orais, com suplementações, com ervas, com diversos tipos de terapia. Ele, na verdade, era integrativo. E meio que a indústria foi pegando tudo e botando o resto de lado. E hoje em dia, médicos são identificados com pílulas e cirurgias. Mas, na verdade, a medicina é integrativa. A medicina vai muito além disso, né? E recentemente vieram as especializações, né? Que ainda fatiaram ainda mais a medicina, né? É, mas a medicina integrativa está crescendo, né? Não, a medicina está voltando a ser integrativa como ela já foi. Na verdade, só existe medicina integrativa. É, pode ter sido em algum momento. Até as farmácias chegarem, né? O médico convencional, na verdade, ele está abdicando de grande parte do que é ser médico. Só existe medicina integrativa. É, ele está abdicando. É que fatiaram, né? Ele está fatiando. Ele virou, de repente, um cara que é especialista em coração, em hormônio. Mas, frequentemente, até daquela área que ele se acha especialista ou que ele é considerado especialista, ele não entende tanto porque ele está acorrentado a determinadas terapias. Então, é o caso estranho do endocrinologista que não discute hormônio, ou do cardiologista que não discute o coração a fundo. Óbvio que nós temos honrosas exceções, né? De pessoas que têm especialidades e que abraçaram o resto, né? Mas aí eles deixaram de ser meros especialistas e viraram médicos de verdade, né? Porque um médico de verdade é integrativo. É verdade. Cirurgiões são assim. Vários cirurgiões que eu conheço não chamam de medicina integrativa, mas eles incorporam muito a coisa, né? Você dá várias dicas de como tratarmos enfermidades que as pessoas têm medo de falar, como câncer. Existem alguns alimentos específicos para certos tipos de tratamento? Poderia nos contar sobre como funciona e qual inserir no dia a dia? Vamos lá. A pergunta é sobre o câncer ou sobre doenças diversas? Não, é sobre o câncer. Mas o câncer, né? Que é a pior doença, né? Hoje em dia. Vamos lá. Para começar, eu acho que é importante a gente entender que existem causas fundamentais para praticamente todas as doenças crônicas. Existem vias comuns para todas elas. Uma via comum para praticamente todas as doenças crônicas, como a doença cardiovascular, a doença de Alzheimer e o câncer, é a inflamação. Embora nem todos sejam inflamados, mas uma imensa maioria é visivelmente inflamado. Uma causa que a gente tem, uma originária para isso tudo, é a disfunção mitocondrial com excesso de radicais livres, levando à lesão celular, lesão de DNA. Essas duas causas, elas são causas próprias, não só do câncer, mas também da doença coronariana, da depressão, da doença de Alzheimer e por aí vai. Então, uma dieta útil para a prevenção do câncer e, quiçá, para ajudar um tratamento de câncer, é uma dieta que, na verdade, ela geralmente vai ter outros benefícios que vão além do câncer. Só que, quando a gente fala especificamente de nutrição para o câncer, a gente hoje, os medicamentos, eles nascem dos alimentos. Ou seja, você encontra em diversos alimentos comuns na cozinha do brasileiro, elementos dentro de polifenóis, diversos fitoquímicos, que são a base do desenvolvimento de tratamentos para o câncer. E eles agem em diversas vias específicas. Então, por exemplo, existe uma via chamada morte celular programada, ou apoptose, que é uma morte, uma célula doente, uma célula pré-cancerosa, ela tem que morrer. Só que nem sempre você tem uma perda desse controle. Então, determinados alimentos, eles estimulam a morte celular programada. Existe outra coisa, que é a capacidade da célula cancerosa migrar e metastatizar. Existem medicamentos, se estudam medicamentos e tem alimentos que tem propriedades que são chamadas migrastáticas, que são justamente de inibir a migração, não crescimento, mas a migração do tumor. Existem, por exemplo, alimentos anti-inflamatórios. Então, alimentos anti-inflamatórios, eles também têm esse potencial de reduzir a inflamação, que é um gatilho para o desenvolvimento do câncer. Vamos lá, tem alimentos que têm um potencial antioxidante muito significativo. Tem alimentos que ajudam a proteger o DNA, a proteção do DNA é muito mais importante na prevenção, propriamente dita, do que no tratamento do câncer. E o bonito é que alguns alimentos têm propriedades variadas e que podem ajudar em todos esses aspectos que eu falei. Então, vamos lá, alguns alimentos muito interessantes para o câncer. Estamos falando de alimentos, não de suplementos. Perfeito. Vamos lá, nós temos a cúrcuma. A cúrcuma é rica em curcumina. A curcumina tem várias ações de... Faço editação de mortes por apoptose, ação anti-inflamatória, ação antioxidante, inibição de migração de tumor. A cúrcuma é um alimento interessante por conter a curcumina. A curcumina não é muito bem absorvida. Então, a gente tem como potencializar a absorção da curcumina consumindo a cúrcuma com a comida. De preferência, uma comida que tenha uma quantidade moderada, que não deve ser excessiva, de gordura. Outra forma de você aumentar a absorção da curcumina é você incluir a pimenta preta. Só que uma pessoa que está fazendo tratamento para o câncer não deve consumir a pimenta preta sem falar com o oncologista, porque a pimenta preta mexe com a absorção de uma miríade de medicamentos, mas ela pode consumir a cúrcuma. Um parente da cúrcuma, que é maravilhoso, na verdade é até melhor que a cúrcuma, mas não está tão na moda, é o gengibre. O gengibre é muito bem absorvido. Eu tomo muito, gente. Tudo meu é com gengibre. Exato. O gengibre ainda é melhor que a cúrcuma e é pouco falado hoje em dia, porque a cúrcuma é linda, ela tem aquela cor do ouro. E a curcumina, quando você, por exemplo, injeta a curcumina, você vê o poder dela. Mas o gengibre é muito bem absorvido, então ele é muito poderoso. Ele é usado, por exemplo, no tratamento de enxaqueca. Ele realmente tem uma ação muito palpável quando você toma o gengibre, inclusive em pó. O gengibre como alimento também tem ações antioxidantes, de inibição de imigração celular, de anti-inflamatória. Ações que também têm um potencial cancerígeno bastante significativo. Outros alimentos que podem ser incluídos numa dieta de uma pessoa com câncer. Vamos lá. Existem alimentos que são fontes de alguns polifenóis muito específicos. Ácido rosmarínico, ácido carnósico. São eles. O alecrim, o manjericão, a erva cidreira. Esses alimentos, eles têm um potencial anti-cancerígeno bastante significativo também. São muitos alimentos. Além disso, é muito importante que o paciente com câncer exclua determinados alimentos. Eu não vou dizer que seja o mais importante, mas é tão importante quanto. É muito importante. É tão importante quanto. Eu discordo um pouco dessa questão de que é mais importante excluir do que incluir. A gente tem que incluir e excluir. As duas coisas são igualmente importantes. Não, lógico. Mas excluir o açúcar ao máximo. Uma pessoa que tem câncer não deveria consumir açúcar. Excluir os óleos vegetais hidrogenados, canola, soja, etc. Alimentos processados. Isso tudo tem que ser excluído. Tudo, tudo. Isso tem que ser excluído da dieta. E não só quem tem câncer. Todo mundo tem que excluir isso, né, doutor? Exato. Todo mundo. Mas uma pessoa que tem câncer se torna muito mais crítico. Muito mais. Porque isso influi diretamente no metabolismo da célula cancerosa. Verdade. E além dessa exclusão, nós temos estratégias nutricionais extras que podem ser usadas eventualmente em pacientes com câncer. Então, por exemplo, a dieta citogênica pode ser bastante interessante. O jejum intermitente hoje. O jejum intermitente. Existem estudos mostrando o jejum. Isso aí tem que ser feito junto com o oncologista, né? Ninguém pode fazer isso por conta própria. Mas existem estudos, por exemplo, averiguando o jejum junto com a quimioterapia. Os dois agindo de forma sinérgica. Que legal. Amplificando o poder da quimioterapia. Muito legal. Então, é uma outra estratégia. Acho que quem quer se cuidar, né, tem que passar por isso. E para o câncer, né, uma coisa que isso eu não posso deixar de falar porque eu sou um atleta, né? Para o câncer, a importância do exercício físico. Principalmente do exercício físico intenso. Zona 3. Exercício físico que gera fome de ar, que gera ataque cardíaco. Porque quando você tem ataque cardíaco, a célula cancerosa é naturalmente uma célula fraca. Nós temos o tempo todo o câncer nascendo na gente, sendo combatido pelo sistema imune. E as células cancerosas, elas circulam na nossa corrente sanguínea. As pessoas não têm essa noção. Só que a célula cancerosa é naturalmente uma célula frágil. Ela não respeita limites, ela não respeita o corpo. Por isso que ela mata a gente. Mas ela é frágil. Quando a pessoa faz um exercício físico intenso, aumentam as forças de cisalhamento dentro do vaso sanguíneo. As forças de fluxo. Aquele fluxo turbulento, igual um rio caudaloso. E simplesmente esse fluxo turbulento causado pelo exercício intenso, mata as células cancerosas metastáticas. Então o exercício faz com que você diminui a quantidade de células cancerosas circulantes. Então eu acho que o exercício físico também não pode deixar de faltar para quem tem câncer. Perfeito. Doutor, pensando em suplementos, milhares de pessoas são cometidas com problemas renais. Porque não sabem que tem cálculo renal. Como saber de fato qual suplemento devemos ingerir com responsabilidade? A primeira coisa que a gente deve falar sobre cálculo renal é que creatina não prejudica os rins. Isso aí eu posso repetir várias vezes aqui até entrar na cabeça das pessoas. Creatina não prejudica o rin. O que acontece é que quase todo mundo já tomou creatina. Então quase todo mundo que tem problema renal já tomou creatina e associa. Creatina não prejudica o rin. Agora, alguns suplementos conhecidos e bons podem gerar cálculos renais. Então vamos lá. Oxalato, a grande parte dos cálculos renais são por oxalato de cálcio. A gente sabe que, por exemplo, um excesso de determinadas folhas como espinafre pode gerar um aumento de oxalato, aumentar o risco de cálcio. Mas o que nem todo mundo sabe é que um excesso de colágeno pode aumentar o oxalato. Então pessoas que têm cálculos por oxalato de cálcio não deveriam tomar mais que 10, 20 gramas de colágeno por dia sob o risco de aumentar o oxalato e aumentar cálculos renais. Então colágeno é um. Outra é a vitamina C. Doses de 1 grama por dia de vitamina C para cima podem aumentar a quantidade de oxalato. Isso não significa que a pessoa que não tem cálculo vá desenvolver cálculo com colágeno ou vitamina C. Mas uma pessoa que tem cálculos de oxalato de cálcio, ela tem que tomar cuidado. Eu recomendo que suplemente no máximo 500 miligramas por dia de vitamina C e 10 a 20 gramas de colágeno e nunca todo de uma vez. Divido ao longo do dia para você não ter esse plus de colágeno. Existem suplementos que por... Vitamina D, existe outra superestimação do risco da vitamina D. A vitamina D aumenta sensivelmente a absorção de cálcio. Níveis muito altos de vitamina D que são raros pode levar a uma toxicidade por excesso de cálcio. Eu repito que esses níveis são bastante raros e estão sendo superestimados. Um valor de vitamina D abaixo de 100 nanogramas por ml não aumenta o risco de cálculo renal. Ao meu ver, eu nunca vi isso. De novo, tem um montão de gente que tem cálculo renal. É muito fácil botar a culpa, mas não existe nenhuma evidência de que isso acontece. A gente dosa calciônico ou calciorinário nos pacientes e sabe que isso não acontece. Dito isso, nós temos alguns suplementos que podem ajudar a prevenir cálculos renais. Nós temos o citrato, o ácido cítrico. O magnésio. Ou seja, o citrato de magnésio é um suplemento maravilhoso. Tem tanto o citrato quanto o magnésio que ajudam a prevenir cálculos renais. O ácido cítrico do citrato de magnésio é convertido pelas células do rim em bicarbonato, alcalinizando a urina e diminuindo a agregação de cálculos. A vitamina K2 é um outro suplemento interessante, junto com a D, justamente porque ela favorece que o cálcio seja fixado nos ossos e, por conta disso, não se dissemine para tecidos como rim, vaso sanguíneo, etc. Perfeito. Energia. De novo, a gente voltou para as mitocôndrias. Perfeito. Pode reparar que, após os 40 anos, os cabelos começam, geralmente, a ficar brancos. Isso só já demonstra uma perda de eficiência celular, uma perda de energia celular. Outra coisa interessante a se observar é que atletas, após os 30 anos, podem ter uma perda de desempenho. Acontece muito com jogador de futebol. Eu não acompanho muito esporte com vôlei, eu não sei qual é a idade que começa a ter uma perda, mas eu acredito que seja em torno de 30 anos de idade, 40 no máximo. Eu acho que o vôlei é um pouco diferente. Essa mesma perda de capacidade acontece com as células do estômago, com as células produtoras de enzima digestiva. Ou seja, a partir dos 40 anos, começa a haver uma perda progressiva, cada vez maior, da nossa capacidade de produzir enzimas digestivas. Ou seja, da nossa capacidade de digerir. Não apenas de enzimas digestivas, mas também começa a ter uma perda progressiva da capacidade de se produzir ácido clorídrico para acidificar o estômago. Essa perda pode ser maior em pessoas que têm problemas de saúde. Pessoas inflamadas, pessoas desnutridas, pessoas com diabetes, pré-diabetes, obesas. Ou seja, essa perda pode ser ainda mais pronunciada. E algumas pessoas mais jovens, por exemplo, pessoas com transtorno de espectro autista, jovens mal nutridos, inflamados, que não tomam sol, frequentemente também não produzem bem enzimas digestivas. A gente precisa de um metabolismo muito azeitado, muito bom para produzir enzimas digestivas. O que elas fazem? Elas vão lá e quebram diferentes tipos de proteínas, de carboidratos, de gorduras. Nós temos enzimas digestivas produzidas no estômago, produzidas no pâncreas, produzidas. Então basicamente é isso. Então a função primária é digerir. As duas indicações estabelecidas, a principal indicação de enzima digestiva é insuficiência pancreática. Pessoa que teve uma pancreatite aguda, pessoa que é alcoólatra, pessoa que por algum motivo fez uma perda de função do pâncreas e não produz as enzimas pancreáticas. Essa é a indicação médica formal. Além disso, a indicação que todo mundo usa é para a melhora da digestão. Ou seja, essa é aquela pessoa justamente dos 45 anos de idade que já não está digerindo tão bem e descobre que quando toma enzima digestiva a vida dela muda. Ela deixa de ter empanzinamento, desinflama e por aí vai. Aí nós temos as indicações não padrão das enzimas digestivas, que essas que são lindas, né? Então vamos lá. As enzimas digestivas têm vários benefícios. Algumas coisas que as pessoas não sabem. Enzimas digestivas, quando a gente come com comida, em parte elas acabam sendo inativadas pelo suco gástrico, etc. E na ação delas. Mas quando a gente consome a enzima digestiva em jejum, a enzima digestiva não é quebrada no estômago, porque justamente não tem comida. Então ela passa. No que ela passa, ela exerce efeitos na parede do intestino. Ela pode ser absorvida pelo intestino e exercer efeitos à distância. Aqui eu vou incluir não só as enzimas digestivas, mas como algumas enzimas proteolíticas, que não deixam de ser digestivas, mas que não fazem parte do nosso aparato digestivo. Como por exemplo a serrapeptase, a natoquinase, algumas vegetais como a papaina. Todas essas têm esses benefícios. Então vamos lá. Alguns benefícios das enzimas digestivas. Um, elas destroem biofilme bacteriano. A gente sabe que na raiz de diversas doenças crônicas está a desbiose intestinal. Desbiose intestinal é uma proliferação de bactérias na parede do intestino. Agora pensa assim. Se a gente for, se jogar a gente numa ilha deserta, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma barraca. A gente vai fazer um cercadinho pra gente. Vai botar um acerco, uma barraca. A gente vai construir o nosso ambiente. Qualquer espécie vai construir o próprio ambiente dentro da inteligência dela. E as bactérias, elas não ficam lá no intestino flutuando, passeando. Elas constroem fortalezas pra se defender. Elas constroem o próprio ambiente. Isso se chama biofilme. Biofilme é tipo um líquen. Parece um líquen. Uma coisa extremamente resistente. Então, às vezes você tá dando lá o probiótico, você tá tratando, mas você conseguiu eliminar a bactéria. Mas algumas ficam escondidas dentro das fortificações que elas próprias produziram, que é o biofilme. E a enzima digestiva tem o poder de quebrar o biofilme bacteriano. E o que é mais bonito, biofilme não acontece só no intestino, acontece no intestino, no corpo todo. Então, por exemplo, você pode ter biofilme na sua mucosa renal. Você pode ter biofilme na sua mucosa dos seis paranasais. E as enzimas digestivas, elas são capazes de penetrar na corrente sanguínea. E até o seio da face, por exemplo, melhorar a sinusite crônica. E até a articulação e melhorar a artrite. Que legal, muito legal isso. Não só por ação, justamente, não só quebrando o biofilme, mas quebrando também tecidos inflamatórios. Então, essa é uma ação, essa ação anti-inflamatória que é tanto no intestino quebrando o biofilme, como penetrando e tratando artrite, sinusite, por aí vai. A minha enzima digestiva é pra eu tomar 15 minutos antes de comer. Essa é pra digestão. É, né? Essa é pra digestão. Eu já vou ensinar como é que faz com as outras. Além disso, a última que eu vou falar é porque algumas enzimas digestivas são usadas pra dissolver fibrina. Dissolver, a gente sabe, coágulos. Então, dessas, as principais são a serrapeptase e principalmente a natoquinase, que pode ser usada pra dissolver diversos coágulos, sendo útil pra proteção cardiovascular. e havendo, inclusive, estudos mostrando ela como superior a estatinas pra remoção de placa de ateroma, sendo que na toquinase não dá pra ser usada por qualquer um. Eu vejo muito mais como um medicamento, né? Porque qualquer coisa que aumente o risco de sangramento não deve ser tomada de uma forma indiscriminada, só com uma indicação médica. Vamos lá. Enzima digestiva pra digestão. Você toma enzima. 15 minutos depois você come. Isso aí é um pouco controverso, tem gente que usa durante, até depois, mas a questão é que ela tem que ser pareada. No final vai tudo se misturar lá no fundo, né? No final ela tem que ser pareada com a digestão. Agora, quando você procura benefícios anti-inflamatórios, tem algumas dicas. Tem que ser sempre em jejum. Se não for em jejum, tem que ser com cápsula de liberação entérica pra não ser quebrada no estômago. Mesmo assim, a ideia é que seja feita em jejum pra não digerir comida. A bromelina é muito interessante pra esse tipo de aplicação. A natoquinase, a serrapeptase e a papaina. Tem também a actinidina, que é do kiwi. Essas são algumas enzimas que são interessantes pra esse uso sistêmico, né? Algumas que são capazes de quebrar o glúten. A papaina é capaz de quebrar o glúten. A actinidina é capaz de quebrar o glúten. Não são suficientes pra um celíaco comer, mas de qualquer forma podem ser interessantes pra pessoas com intolerância ao glúten. Quando você for usar pra benefícios anti-inflamatórios, você tem que tomar as enzimas digestivas em jejum. E geralmente longe dos probióticos. Porque não faz sentido você dar uma coisa que quebra o biofilme na hora que você tá botando um probiótico que vai tentar fazer um biofilme dele lá e se instalar lá. Então geralmente probiótico num horário e enzimas digestivas num horário bem afastado. Perfeito. Como controlar ou até mesmo saber se temos deficiência de vitamina B12? Vitamina B12 é uma vitamina muito importante. Que dirá a mais importante. Não a mais importante eu não vou dizer, mas nada é mais importante que a vitamina B12. Vitamina B12 é importante pra produção de células, glóbulos vermelhos, células sanguíneas. Vitamina B12 é importante pro sistema nervoso central e periférico, pra produção de mielina, que é um encapamento que permite que os nervos ajam, transmitam impulsos com velocidade. Vitamina B12 é importante pra proliferação do DNA. Ou seja, sem vitamina B12 não há produção de, não há multiplicação do seu celular, envelhecimento precoce, perda de energia, etc. Vitamina B12 é importante pro mecanismo chamado metilação, que nada mais é do que a inclusão de bandeirinhas de sim ou não em genes, hormônios, proteínas, etc. Metilação é tudo. Ou seja, a vitamina B12 está no coração da biologia. Não existe biologia sem vitamina B12. Vitamina B12 geralmente fica armazenada no fígado e o fígado libera conforme a necessidade para os demais tecidos. Então o objetivo é que a gente tenha níveis de vitamina B12 no fígado, não tem como medir, então a gente mede no sangue e acredita. Mas não é muito confiável, mas é o que a gente tem. A gente geralmente no sangue busca níveis... Vamos primeiro falar da deficiência de vitamina B12. Na minha prática, as pessoas... As faixas de referência dos laboratórios estão olhando como 300, 200 como normal. Isso é muito baixo e geralmente quem tem esse nível tem deficiência de memória. O nível mínimo com certeza que eu acho que uma pessoa deveria ter é 550. Só que hoje eu tendo a preferir níveis entre 800 e 1000, 1200. Níveis fora inclusive da faixa de referência laboratorial. São níveis considerados mais seguros. Algumas pessoas ainda com esses níveis têm deficiência de vitamina B12, justamente porque a B12 está lá no plasma, mas não está na célula, não está funcionando. Para isso a gente usa a dosagem de um metabólito chamado ácido metilmalônico. Se ele estiver elevado, a gente tem certeza que tem deficiência de vitamina B12, ainda que ela esteja 900 no exame de sangue. Algumas formas de você se suspeitar de deficiência de vitamina B12 é o padrão de dieta, a idade, que geralmente a vitamina B12 é a deficiência que surge depois de 40 anos, e determinados sintomas frequentemente neurológicos. Anemia, pode ter anemia megaloblástica, que é uma anemia com hemácias grandes. No exame de sangue a pessoa vai ver o volume corpuscular médio e VCM elevado, em torno de 100 para cima. E sintomas neurológicos, são esses, formigamentos, perda de memória, diversos sintomas neurológicos inespecíficos e fadiga. Perfeito. Muitas pessoas são receosas quanto à ingestão da taurina. O que de fato ela traz de benefícios ao funcionamento do corpo? As pessoas têm medo da taurina por causa do Red Bull, né? É. E acham que vão ficar excitadas com a taurina, né? Tem uma questão interessante, né? Que na neurociência, a gente tem medo de substâncias, de coisas pontiagudas, como o dente de uma fera, a ponta de uma lança. E o nosso cérebro associa o I, sons agudos, com imagens pontiagudas. Então, por exemplo, você pode ver que as pessoas morrem de medo de glutamina, creatina, taurina, tudo que é Ina, adrenalina, e as pessoas frequentemente também têm um fascínio, dopamina. E a taurina basicamente é uma coisa, ela levou a culpa porque está no Red Bull e porque ela também tem um nome agudo que sugere, que tem essa conexão neurocientífica. A taurina, na verdade, ela está no Red Bull para proteger as pessoas contra a arritmia cardíaca, convulsão, etc. Porque o Red Bull tem cafeína. Então, existe um potencial de abuso de cafeína no Red Bull. E a taurina, ela age como um calmante, como um estabilizador de membrana para diminuir a chance. Porque imagina você vender cafeína para milhões de pessoas. Você sabe que algumas vão ter convulsões, algumas vão ter arritmias cardíacas, etc. Então, uma forma de você diminuir esse problema é você incluir um aminoácido calmante. O ideal seria incluir a L-teanina. Só que a L-teanina nem sempre é liberada. Agora, no Brasil, eu acho que está sendo liberada, mas um tempo atrás não era. Porque ela tem um efeito bioativo mais importante. A gente, na manipulação, usa a L-teanina no lugar da taurina, junto com a cafeína, né? Como no otrópico, para melhorar foco, inteligência. Mas a taurina tem esse potencial também, não tão forte quanto a da L-teanina, de estimular o GABA, que é calmante. Então, na verdade, as pessoas têm medo da taurina porque ouviram o Red Bull e porque ela tem um nome ameaçador, igual creatina. Mas, na verdade, a taurina é um dos melhores suplementos que existem. Eu tomo com a taurina todo dia. Pretendo tomar a taurina até o último dia da minha vida, daqui a uns 50 anos, de preferência. A taurina, um estudo da Universidade de Colômbia, que combinou humanos e animais, mostrou que várias espécies animais têm uma longevidade aumentada com a suplementação de taurina. Inclusive macacos, que são muito parecidos com a gente. Seres humanos que suplementam taurina, eles têm menos marcadores de envelhecimento também. Ou seja, a taurina é um daqueles suplementos que têm um potencial de aumento de longevidade humana ou de, pelo menos, proteção contra os efeitos maléficos do envelhecimento, contra os efeitos negativos do envelhecimento. Não é só isso, não. A taurina, ela não existe nos vegetais, ela só existe nos animais. Ela existe justamente nos animais mais ativos. Então, uma ave é muito mais ativa que um mamífero. Ela voa o tempo todo, né? Então, ela tem muita taurina. Um peixe nada o tempo todo. Peixes têm muita taurina. Por quê? Porque a taurina, ela funciona como antioxidante em membranas que conduzem energia elétrica. Conduzem eletricidade. Então, o coração tem muita taurina. O músculo tem muita taurina. A retina, os olhos, tem muita taurina. O cérebro tem muita taurina. Ela é usada também para o detox. Quando a gente faz exercício físico, uma coisa interessante, sempre que você ia lá jogar a tua partida de vôlei, a tua taurina no teu sangue, você não ficava sabendo disso. Mas o teu sangue começava, teu corpo começava a liberar a taurina para proteger teus músculos. Entendi. A taurina, ela é um antioxidante fundamental. Ela aumenta os níveis séricos no exercício físico. Ou seja, ela é fundamental para o atleta também. A taurina é um dos suplementos mais importantes que tem. Três anos atrás, eu não te falaria isso. Entendi. Para a gente chegar até os 100 anos bem, além da taurina, qual mais suplemento você acha que é importantíssimo, doutor? Vamos lá. Virou o que eu já falei, né? Todos aqueles que você falou. Não, vamos lá. Não, mas teve algum que você não falou? Vamos lá. Ômega 3. Quando você faz... Existem estudos seccionais que você pega médio índice de ômega 3, que é o percentual de ômega 3 no sangue de idosos, na membrana da hemácia. O que você observa? Que fumantes com índice de ômega 3 alto vivem tanto quanto não fumantes, quanto com índice de ômega 3 baixo. O que sugere que tomar ômega 3 é tão importante quanto não fumar. Se a pessoa não toma ômega 3, não devia ficar falando de quem fuma, porque estão parecidos. Entendi. A não ser que ela coma muito peixe. Vamos lá. Taurina. Magnésio. Quanto maior a tua ingesta de magnésio, menor a tua chance de ter câncer. O magnésio tem tudo para ser esse suplemento também. Magnésio, coenzima Q10, taurina. A gente tem muita evidência. A gente tem uma evidência de que a glicina do colágeno melhora, é rejuvenescedora sobre células. É possível que o colágeno também ajude com a longevidade. Mas com certeza, taurina, ômega 3, magnésio e vitamina D, que está associada à perda de mortalidade com todas as causas, podem levar a uma diminuição, a um aumento de longevidade. E nós temos ativos pesquisados em outros locais. Então, por exemplo, a gente tem no Astragalus membranáceos, que é um fitoterápico da medicina tradicional chinesa. Foi isolado dele um ativo chamado TA65, que parece evitar o encurtamento de telômeros e parece ser uma ação potente. Mas isso tudo é estudo patenteado. Eu sempre tenho uma certa dúvida. Eu fiz um exame dos telômeros, você acredita, doutor? E aí? Estão ótimos, né? Não, estão ótimos, mas deu uma diminuição pelo esporte que eu pratiquei, você acredita? E sabe o que veio de recomendação? Testosterona. Olha que loucura. Mas isso faz uns 4 anos que eu fiz. Eu quero fazer agora, 4 anos que eu estou me cuidando, que vai ter aumentado o meu telômero, tenho certeza. É, não sei se essa recomendação aí é efetiva para encurtar telômero ou não. Enfim, não, que o alto rendimento... Para alongar. Ah, não, eu não tenho dúvida de que o alto rendimento, mas vamos lá. Derruba, né? Derruba, mas se você tivesse sido na época, se houvesse esse conhecimento na época, se você tivesse tomado taurina antes, suplementado com piquinogenol, magnésio, ômega 3, com creatina, creatina você devia tomar. Não, não tomou. Nada, não tinha nada na minha época, doutor. Não tinha nada. Talvez você estivesse hoje numa situação melhor. Mas o que eu posso te falar é que exercício físico é a intervenção mais potente para melhorar a saúde de uma pessoa. É, mas a gente... Atleta é diferente, né? A gente levava um músculo a subir escada, ficar dando pique na... Hoje não tem, é diferente, né? Agora, fala sobre o bacopa, que pouca gente sabe. Bacopa? Eu tomo bacopa todo dia. O bacopa é muito bom. É o quê? É uma planta? O bacopa é um fitoterápico, né? Um adaptógeno, uma substância usada para combater os efeitos maléficos do estresse. Mas que ela é da medicina indiana, né? Ela é tradicional na medicina indiana, milenar. E sempre foi usada na medicina indiana para melhora de cognição. Ela é chamada na medicina indiana... Ela é muito reverenciada na medicina indiana. Ela é chamada de brame, né? Que até referencia a divindade. E você toma aqui como chá? Não toma como extrato. Pode ser tomada como chá, mas a gente toma como extrato. O que a bacopa faz? A bacopa, ela tem várias ações. Ela é um antioxidante anti-inflamatório cerebral. Ela aumenta a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela codificação de memórias. Ela melhora a neuroplasticidade, a formação de conexões entre os neurônios, faz o tico falar com o teco. Ela faz essas coisas. Ela ajuda a combater a toxicidade por metais pesados. Ela aumenta as defesas antioxidantes dos neurônios. Então, ela faz isso tudo. Fazer com a irmã. Não é uma coisa... Ah, seu irmão deveria tomar. Não é uma coisa imediata. Geralmente demora dois, três meses para fazer efeito. Eu gosto de parear ela com algumas outras substâncias, com colina, alfa-GPC, com fosfato de diocerina e com ômega 3. Para ter um efeito assim mais completo. Perfeito. Arrasou. Muitas pessoas têm desenvolvido artrite com o passar dos anos. Mas sabemos que evitar certos tipos de alimento pode diminuir os riscos dela. Você pode falar, pelo menos, os alimentos que podem ajudar nisso? Para começar, a gente vai voltar para as mesmas histórias. É sempre as mesmas coisas, né? Então, vamos lá. Não, não precisa tirar o açúcar, tirar a farinha. Tirar o máximo o açúcar, tirar o máximo a farinha, qualquer farinha, principalmente o glúten. Os grãos, principalmente o glúten, frequentemente são inflamatórios e geram artrite. Leite, principalmente o leite A1. Leite A2 é mais tranquilo para a maior parte das pessoas. Mas tem algumas questões muito específicas. Mas o leite, existe leite A2? Todo leite era A2. Ah, é? É. Nós consumimos o leite A2 há 10 mil anos. Não sabia, não. Então, algumas populações toleram bem leite. Inclusive, o leite é saudável para algumas pessoas. Poucas pessoas. Não, para muitas. Muitas? Para muitas. O leite A1, o que acontece é o seguinte. Para muitas, assim. Mas para algumas pessoas, ele é péssimo. Se você está... Eu sou muito alérgica. Tirei o leite e melhorei mil por cento. Mas vamos lá. Se você é um mazai da África, por exemplo, eles consomem leite como base da dieta deles há 10 mil anos. Eles não têm problema nenhum com leite. Perfeito. Algumas populações, por outro lado, asiáticas, que não consomem leite de uma forma... Não consomem leite. Eles são extremamente resistentes ao leite. Nós somos uma amálgama genética, uma mistureba genética de todo mundo. Então, nós temos susceptibilidades diferenciais ao leite. Só que, onde que está o grande problema? Alguns milhares de anos atrás, surgiu uma mutação na Europa da caseína, que é chamada caseína A1. E o europeu dominou o mundo e levou a vaquinha dele para o mundo inteiro. Então, praticamente, todo gado mundial é A1. Gado bovino. E a caseína A1 tem uma dificuldade. A gente não consegue quebrar tão bem a caseína A1, o que faz com que ela tenha uma atividade inflamatória e semelhante à morfina. Pode dar constipação, alergias, intestino impermeável. Pode ser uma calamidade. Ainda assim, é uma questão aí de quantidade, né? Um leite curado em uma quantidade pequena, provavelmente qualquer. A maior parte das pessoas vai tolerar. Se a pessoa usa um gado bovino, que a gente já encontra, selecionado para ser uma caseína A2, ou se a pessoa usa leite de cabra, leite de búfala, leite de ovelha, frequentemente ela não vai ser tão sensível ao leite e vai tolerar quantidades maiores de leite. Leite pode ser saudável, pode não ser saudável, depende da quantidade do tipo de leite e da pessoa. É muito importante as pessoas não demonizarem determinados alimentos, inclusive porque as crianças precisam do leite, não precisam do leite, não precisam do leite, mas se beneficiam muito do leite, se beneficiam muito do leite. Eu não estou falando, eu não estou querendo entrar na controvérsia porque você pode falar mas aquela criança tinha asma, ela poderia, será que ela passaria mal da asma, será que ela teria asma com leite de cabra? Na minha infância, porque o que acontece? A infância é justamente o momento de você desenvolver o pico de massa óssea, o pico de massa muscular e o pico de saúde hormonal que vão interferir em toda a vida. Então, por exemplo, quando você tira o leite de uma criança, óbvio que tem criança que tem que tirar o leite, o meu filho toma leite A2, mas vamos lá, quando você tira o leite começa a ficar difícil você chegar naquela quantidade de proteína, de gordura, de nutrientes, fazer a reserva de vitamina B12, o leite traz tudo isso. E uma pessoa, geralmente uma criança que não tem uma nutrição muito superlativa nessa fase, até os 20 anos, ela provavelmente vai ter sarcopenia, que é perda muscular progressiva, ela vai ter osteopenia, ou seja, essas coisas tem que ser vistas um pouco sem extremismos, né? Perfeito. Muitas pessoas ainda insistem em utilizar o óleo de canola. Só faltou uma coisa. A gente caiu no leite e deixou de ser sob artrite, que isso é muito importante. Existe um determinado tipo de alimento chamado solanássias ou nightshades. São super saudáveis. O que é isso? Só que são ricos em lectinas e podem precipitar artrites, principalmente pessoas com artrites inflamatórias, como artrites reumatóides. Pepino, berinjela, tomate, pimentão, pimenta. Esses alimentos... Abóbora. Esses alimentos são maravilhosos. Abobrinha. Já lembrei de sete agora. Só pimentão. Esses alimentos são maravilhosos, mas pessoas com artrites, principalmente artrite reumatóide, artrite psoriásica, etc. podem se beneficiar muito de excluir esses alimentos na dieta. Excluir? Excluir. Porque não é bom para quem tem artrite? Pode ser péssimo para algumas pessoas com artrite. Vale a pena, pelo menos, eles excluírem. De novo, eu não estou sendo radical, é igual o leite. Não é para excluir esses alimentos. Para a maior parte das pessoas, esses alimentos são saudáveis. Perfeito. Muitas pessoas ainda insistem em utilizarem óleo de canola, que a minha mãe Cecília usa isso, que ela usa esse óleo, no preparo dos alimentos, acreditando ser menos prejudicial que os óleos comuns. Qual o perigo da ingestão a longo prazo? Vamos lá. Óleo de canola, óleo de soja, eles têm as mesmas gorduras. Óleo liso. Eu lembro muito da minha infância comprando óleo liso. Eles têm gorduras muito parecidas com a gordura da amêndoa, da noz, da castanha. Aí as pessoas podem se perguntar, se eles têm a mesma gordura da castanha, da amêndoa, por que a castanha faz bem e por que esses óleos fazem mal? Será que eles fazem mal mesmo? Mas o que acontece é o seguinte. Quando você pega lá o azeite de dendê, ou quando você pega a castanha, a amêndoa, ele tem esses óleos. Só que elas são riquíssimas em vitamina E e outros antioxidantes, justamente para não deixar esses óleos oxidarem. Perfeito. Quando você refina esses óleos, eles não têm mais antioxidantes. Alguns deles, como o óleo de girassol, são ainda piores, porque ainda têm uma proporção muito mais alta de ômega 6. Mas nenhum deles tem os antioxidantes protetores. O que acontece? Eles oxidam. Oxidam na fritura, mas se você tomar eles puros, eles vão oxidar no seu estômago, porque o ácido gástrico vai oxidar eles. Se você estiver inflamado, eles vão ser oxidados. Eles vão se tornar extremamente inflamatórios. Eles vão gerar azia, refluxo gastroesofágico, gastrite, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, doença coronariana, câncer, doença de Alzheimer, depressão, envelhecimento precoce. Ao contrário do leite, que eu acho que a gente não pode ser xiita e tem que olhar a cada caso um caso, ao contrário do leite, esses óleos não são bons para ninguém. É completamente desnecessário e chega a ser uma falta de respeito você não poder comer um bolinho de bacalhau na rua porque eles vão fazer o bolinho de bacalhau no óleo de soja e vão te envenenar. Chega a ser antiético. Chega a ser antiético você oferecer para uma pessoa um alimento feito num óleo desse. Porque você não vai estar fazendo bem nenhum para a pessoa. Ninguém precisa disso para viver. Ao contrário do leite que mata alguns, mas salva outros. Mas esse daí não salva ninguém. Leite B é esse que você dá para o seu filho. Ah, leite A2. Vamos procurar. A notada passa grande parte do ano se preparando para o Enem, né? Hoje em dia. Quais melhores alimentos para consumo e benefícios que melhorem a cognição? Vamos lá. A primeira coisa sobre essa questão do Enem é que essa garotada está muito frágil. Tá. E grande parte da culpa... Foi da pandemia, né, doutor? Piorou muito. É, mas antes já estavam, agora está pior. Já estavam frágeis. Agora estão piores. Essa garotada está muito frágil. E a maior responsabilidade pela fragilidade dessa garotada hoje é dos pais. que têm uma angústia excessiva de facilitar a vida das crianças. Então, antes da pandemia eu já via crianças usando Ritalina, jovens usando Ritalina, Vemvance. Não porque tinham problemas como o TDAH. Frequentemente buscando um diagnóstico de TDAH para poder usar essas drogas. O que acontece? Imagina se eu... Você acha que eu tenho que tomar um TDAH para estudar? Eu estudo o tempo todo. Se eu tivesse que tomar uma Ritalina para estudar, eu ia ter que beber Ritalina. Tinha que ter Ritalina nessa água aqui. Então, eles vão se tornar frágil. A pessoa que é o quê? Um filho médico que não estuda porque para estudar tem que tomar Ritalina? Precisa de prescrição para estudar? E outra coisa, que não acredita na própria capacidade porque acha que precisa tomar... Que não sabe lidar com as próprias frustrações, com as próprias dificuldades, entende? Eu me lembro que eu na época do vestibular, eu devia ter... Eu me enchia de trigo. A gente saía a fim de semana e enchia a cara de bebida. Eu era um jovem, né? E tinha falta de memória, devia ter falta de vitamina B12. Devia ter tudo. Para sair do mesmo jeito. Tive que trilhar com todas aquelas dores e a dor gera o crescimento. Então, eu acho que eu vejo uma preocupação excessiva da minha... O que eu posso dar para melhorar a memória do meu filho? Tem que deixar ele ficar sem memória. Porque é ele que se esforça em dobro. Agora, vamos lá. Eu estou falando de aditivo. Tipo, bacopa. Você pegar um jovem normal e dar bacopa para o jovem, porque com isso ele vai ficar mais inteligente, ele vai se tornar menos inteligente. É que nem você dar creatina para uma pessoa que está começando a treinar. Ela tem que treinar, treinar. Você foi campeã sem conhecer a creatina. Então, mas vamos lá. Mas, apesar disso, os nutrientes básicos são básicos e estão carentes na nutrição do jovem. Então, o jovem tem que ser educado para se alimentar bem, para fazer exercício, para valorizar o sono. É importante que ele tome, pelo menos, a vitamina D se ele toma por sol, com a K2, que ele tome o magnésio, que ele tome o ômega 3. E pode tomar creatina também para melhorar a saúde hormonal, saúde muscular e também a saúde cerebral dele. Creatina, ômega 3, magnésio e vitamina D com K2 são suplementos que eu daria para qualquer jovem, porque vão acrescentar para ele ao longo da vida inteira e também vão ajudar. Ele vai aprender a importância de estar bem nutrido. Só que suplemento não vai resolver tudo. Ele vai precisar de alimentos. O que é importante em um alimento para o jovem que está se preparando para o Enem que está estudando? É importante ele aprender o valor da nutrição desde cedo. Isso não é uma ajudinha, não é um rec, né? Ele tem que se alimentar bem a vida inteira. Porque hoje está tudo errado. Exato. Então, vamos lá. Ele precisa de colina. Porque, como a gente estava falando, o neurotransmissor que faz a codificação de memórias é acetilcolina. E a colina também está na membrana dos neurônios. Então, ele precisa de colina. Qual é a principal fonte de colina que existe? Gema do ovo. Então, duas a três gemas do ovo por dia, no mínimo. Outra fonte de colina, fígado. A única coisa que eu não como, doutor. Então, coma ovo. Então, suplementa a colina. É incrível o fígado. Não gosto. Aí, vamos lá. Fígado, gema do ovo. Aí, vamos lá. Peixes gordurosos. Peixes gordurosos, fígado e gema do ovo. Não tem só a colina, mas também tem a fosfate de ucolina. Não, desculpa. A fosfate de ucerina. A fosfate de ucerina, junto com a fosfate de ucolina, forma a membrana dos neurônios, melhorando a eficiência cerebral. Fontes de polifenóis anti-inflamatórios, frutas vermelhas, mirtilos. Tomam muito todo dia em jejum. Açaí sem açúcar. Pode ser com mel, por exemplo. Com alguma outra coisa. Mas, sem açúcar. Mirtilos. Mirtilo é meio Nutella, não é para todo mundo. Mas, a gente não pode esquecer. Vamos lá. Amoras. Framboesas. Framboesas, etc. Essas frutas vermelhas todas. Jabuticaba não vale porque a pessoa não come a casca, né? Apesar dela ser... De vez em quando alguém lembra da jabuticaba, mas tem que comer a casca, né? Mas, essas frutas vermelhas todas são muito boas para o cérebro. Vamos lá. Nozes. Castanhas. Castanhas do Pará, uma por dia. Não passar disso. Nozes. Amêndoas. Pistachos. A noz pecan, ela tem a cara do cérebro, né? Tem até o corpo caloso, né? Você vê os dois. É verdade. É uma coisa até mística, né? Porque é um alimento perfeito para o cérebro. Tem ômega 3, né? Com a cara do cérebro. Então, é isso. Vamos lá. Peixes gordurosos. Abacate. Gema do ovo. Vísceras. Folhas escuras. Frutas vermelhas, incluindo açaí, sem açúcar. Esses são os melhores alimentos para o cérebro, que vão melhorar a cognição. Ah, coco também. Porque produz o estroglicerídeo de cadeia média, que nutre o cérebro e melhora a eficiência cerebral. Você gosta de água de coco? Oi? Água de coco. Água de coco é uma boa forma de hidratação e de reposição de uma quantidade de carboidrato para alguém que estuda. Chá verde também. Chá verde por quê? Porque o chá verde tem a cafeína, sem ter excesso igual ao café. E o chá verde tem a L-teanina, que melhora a cognição, regula a dopamina e amplia o espectro de cognição. Então, tanto a água de coco para nutrir, quanto o chá verde para esse influxo de cafeína e de L-teanina são interessantes demais também para o jovem que está estudando para o ENEM. Perfeito. Para ele tomar durante o estudo dele. Bom, a última pergunta é sobre o suplemento Q10, coezima Q10. O que ele traz de bom? A gente já falou um pouquinho dela, né? Coezima Q10 é um dos suplementos mais importantes que tem. A partir dos 30, 40 anos, a gente vai tendo uma perda de produção de coezima Q10. Só que, na verdade, qualquer pessoa que tem determinadas situações clínicas tem deficiência de coezima Q10. Qual o exame que vê a coezima Q10? Eu doso sempre nos meus pacientes no exame de sangue. Essa é a forma que a gente faz, mas é uma coisa que alguns laboratórios cobrem. Quase nenhum médico vai pedir, eu peço. Alguns laboratórios vão cobrar bastante caro, alguns cobram barato. Eu já aviso que se não tiver barato, não faça. Mas eu acho uma boa medida. Quando você está medindo a coezima Q10, você não está medindo necessariamente a ingestão de coezima Q10, você está medindo a quantidade de radicais livres que estão consumindo ou não a coezima Q10, e aquilo ali te dá uma indicação. A gente gosta de níveis acima da faixa de referência, 3, 3,5, enquanto a faixa de referência máxima vai até 1,5. Gosto de níveis mais altos. Mas o que a coezima Q10 faz? Como a gente falou antes, ela estimula a condução de elétrons na membrana das mitocôndrias, ela age como um antioxidante. Então, vamos lá. A coezima Q10, ela é solúvel em gordura, ou seja, ela deve ser consumida com comida. Só que ela é menos solúvel em gordura que a maior parte dos outros elementos. O que faz com que ela fique na periferia da molécula de LDL e colesterol. Ou seja, para você o que se dá aquele LDL, primeiro você tem que consumir aquela coezima Q10 dele. Ela está na linha de defesa do coração. Ela também estimula a capacidade do coração bombear o sangue. Ou seja, ela é boa para a proteção contra a doença cardiovascular. Ela é boa também para a insuficiência cardíaca, arritmia, qualquer problema do coração em si. Ela também ajuda a diminuir a pressão arterial. Um dos motivos da homedia é que a gente sabe que níveis altos de coezima Q10 estão associados. Ela ajuda com fibromialgia. Ela ajuda com depressão. Doença de Alzheimer. Doença de Parkinson. Doença de Perronique, uma fibrose do pênis. E por aí vai. Que legal. Chegamos ao fim, doutor. Adorei. Nossa, sabe muito. Deixe uma mensagem para quem nos assiste. Pode olhar para aquela câmera ali. Para quem quer se cuidar, né? Começar a se cuidar. Porque hoje o mundo está obeso, né, doutor? É, o mundo está obeso. A mensagem que eu vou deixar para vocês é se focar primeiro no básico. Se alimentem com os alimentos que a gente falou. Não comem, não comam, comam o mínimo. Não comam os venenos que a gente falou. Olhem o próprio organismo de vocês. Vejam como vocês respondem a determinados alimentos como leite que a gente estava falando. Leite como lácteo que a gente estava falando, né? Porque provavelmente você não responde bem a diversos alimentos. Ou seja, observe o corpo de vocês e tome as melhores escolhas possíveis, focando no básico. Exercício físico é fundamental. É a coisa mais importante que existe. Mas qualquer suplemento é você fazer exercício físico. Musculação é importante, mas a aeróbica é igualmente importante. Em todas as zonas. Zona leve, zona moderada, zona intensa. O quão mais... Ao ar livre é melhor ainda. O quão mais vocês diversificarem a forma de fazer exercício de vocês, melhor. Mas se não faz exercício nenhum, é melhor fazer qualquer exercício que não fazer exercício nenhum. Suplementos básicos. Geralmente, quando vocês compram uma boa marca de suplemento, a dose é muito simples. Então a gente já sabe que tem mais ou menos 150mg de magnésio. Você pode tomar duas cápsulas de magnésio por dia. Uma cápsula de coenzima, que é 10. Duas cápsulas de ômega 3, sempre com as refeições. Com esses três aí, você já... Uma dose de colágeno, uma hora antes de dormir, por exemplo. Creatina, a hora que quiser. Com esses suplementos muito básicos e seguros, vocês conseguem dar um plus na vida de vocês. Há várias marcas boas no mercado. E tomá-los é muito simples. E não exige nem tanto dinheiro. Ou seja, são as dicas básicas que a gente pode dar, que podem mudar a saúde de muita gente. Jejum, outra coisa importante, básica, que a gente não falou aqui. Então, jejum, sempre jantar cedo. Quanto mais cedo você jantar, melhor. Então, se você conseguir jantar antes das 20, 19, 18 horas, melhor ainda. Ao acordar, ficar ativo, beber água antes de comer ou tomar café. São coisas muito básicas. Mastigar com perfeição a comida, com bastante calma, para absorver os nutrientes e não fazer desbiose intestinal. Ou seja, foquem primeiro no básico. Eu fiz uma síntese rápida aqui do básico, que eu acho importante vocês terem em mente. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no YouTube, onde eu tenho muito vídeo live. E no Instagram, onde o ouro está nos stories. Tem vídeos curtos também, mas é nos stories que eu boto o meu melhor conteúdo do Instagram. Essas duas redes são as melhores redes que eu tenho. As redes onde eu me dedico mais. Tem a nossa clínica em Copacabana, onde a gente faz muita coisa de medicina integrativa. Nós fazemos consulta médica, microfisioterapia, terapia neural, ozonoterapia, terapias injetáveis e por aí vai. Plasma rico em palaquetas. Muita coisa do que vocês podem imaginar. Tem um curso de suplementação também para leigos. Mas é um curso que eu garanto para vocês que não tem curso igual no mercado de suplementação. Onde vocês podem aprender bastante de suplementação também. Ou seja, essas são as formas que eu tenho de ajudar vocês. E fiquei muito feliz de participar desse podcast. Obrigado, Fernanda. Bom, doutora, adorei também. Obrigada, querida. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro Podcast. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer dar uma mensagem para o doutor, pode mandar ou para mim que a gente responde. E até a próxima.